Queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo. Hoje é 1º de julho, já passamos, agora entramos no 2º semestre, tá vendo, Magui? Passa rápido, já estamos, já na descida. Até aqui a gente vem subindo agora, nós começamos a descer. Daqui a pouco nós estamos escutando aquelas musiquinhas blenem, 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 blenem. A mesma coisa, né? É, Márcio, mais da mesma coisa. Então, e começa tudo de novo, Matilde. É assim que vai a vida, não é legal? O que a gente não pode é perder tempo, não deve perder tempo. Então a gente tem que estar aproveitando. Depois que a gente sai daqui, desmancha o monte aqui, agora a gente se junta. Depois a gente desmancha o bolo, aí é que vocês vão viver a vida e nós também. Aí que nós vamos botar em prática, vamos usar o que a gente ouve aqui, o que a gente lê, o que a gente aprende, aí é que nós vamos botar em funcionamento. E com certeza ajuda muito, com certeza. Nós não vamos sair daqui monges tibetanos, purificados, sem precisar comer mais nada, vivendo de luz, de ar, não vai acontecer isso, não. Mas que a gente sai melhorado, sai com mais segurança, sem medo, sem medo, sem medo até de errar. Errar é um incidente de percurso, então a gente fica realmente mais consciente, ouvindo sobre o Espiritismo e se envolvendo com esses ensinamentos da doutrina espírita, isso é muito importante para a gente. Então vejam, o tempo está passando, mas nós não estamos bobeando, com certeza. Eu tenho certeza que nós não estamos bobeando. Até que a gente está passando pelos problemas mais sérios agora, mais difíceis, são os problemas escola, são os problemas teste, são os problemas medicamento para a alma. Então, observando isso, conhecendo isso, a gente não sofre não. A gente pode passar por problemas, mas não sofre não. Sofrimento é a maneira de encarar o problema. Aí pode ser um sofrimento. Agora, compreendendo, a gente pode até sentir dor, mas não é sofrimento. Faz parte do aprimoramento da alma. Então nós vamos iniciar mais uma reunião de estudos do Centro Espírita Friburguense. Nós temos hoje Washington e Valéria. Vamos fazer a prece para dar início, então, às palestras de hoje. bons amigos espirituais que aqui nos ajudam, que aqui nos inspiram, que aqui nos protegem, que aqui nos estimulam para que possamos aprender mais e mais, para que possamos refletir, meditar e nos conhecermos cada vez melhor. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite e pedimos que continuem nos inspirando, nos intuindo, continuem tocando nossos corações, continuem tocando nosso entendimento para que nós tiremos o máximo proveito desta nossa reunião de hoje. Em nome de Deus e agradecidos a todos vocês por essa presença e por essa eficaz ajuda, nós damos por iniciada mais uma reunião do Centro Espírita Friburguense. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, quem primeiro? Washington Rodrigues. Sou eu. Nome de locutor de rádio. Boa noite a todos. Mais uma noite que estamos para estudar, para desenvolver o nosso conhecimento e a nossa percepção do mundo. E para iniciar, uma observação interessante, que comecei a fazer, a pensar. Nós hoje em dia vivemos muito nos centros urbanos. E por vivermos no centro urbano, normalmente à noite temos as luzes, as lâmpadas públicas, artificiais, a iluminar o nosso caminho. E pouco temos chance de observar o céu. Nós só observamos o céu de dia. Aí vemos o sol, a claridade, as nuvens e tudo mais. Mas chega a noite, não percebemos a dimensão desse espaço. Porque essas lâmpadas de iluminação pública não permite que possamos observar. só como nós vamos para o interior, para a roça, e podemos observar melhor. Mas na cidade parece até que não existe estrela. Só temos conhecimento pela televisão ou por um vídeo ou por uma revista. Não temos. E com isso vai passando o tempo e às vezes a gente deixa de olhar um pouco para o céu, para o espaço e também imaginar. Assim como lá atrás, os antigos tinham essa oportunidade e tinham a vontade, o desejo de conhecer, de bravar cada vez mais, não só o planeta onde existia, mas também o céu. Esse é o nosso tema de hoje, o céu, que está no capítulo 3º do Céu e Inferno. Vamos começar esse estudo entendendo, indo lá atrás, lá em outras oportunidades, outras vivências, outras percepções, que nós também poderíamos estar lá e com certeza estivemos em algumas situações, a ver a deslumbrar com o nosso entendimento, a nossa compreensão do mundo e do espaço. e lá atrás era um pinhão comum de existir sete céus, como se fosse uma camada sólida, mas transparente, como se fosse uma abóbada côncava, que protegia. E estava lá, nós, o planeta Terra, era o centro do universo e existia camadas. Alguns pensavam em sete camadas e quem estava no sétimo céu estava na felicidade prena, na felicidade absoluta. Cada camada representava um estágio para essa felicidade. Já outros achavam que tinha nove, outras religiões achavam que tinha nove camadas e cada camada representando um estágio e sempre a última era a felicidade, a paz suprema, a contemplação suprema. Ptolomeu idealizou onze camadas e nos estudos dele onze camadas e a última era uma camada de luz transparente, um brilho, como se fosse o sol, a última camada é do sol, onde tem a luz, o brilho. então vemos todas essas camadas, todo esse conhecimento, mas esse conhecimento, analisando, dado a compreensão e os recursos tecnológicos de conhecimento da época, observamos que o homem já procurava alguma coisa além da terra, que tinha alguma coisa além, assim como lá atrás imaginávamos que existia um Deus do raio, um Deus do trovão, tudo que vinha do céu era algo de Deus e no céu estava a paz celestial, estava a plenitude, tudo de bom, tudo de melhor, então foi construindo essas camadas e cada camada era um estágio para esse entendimento até a última camada que representava a felicidade suprema. Mas aí, com o andar, com a busca do homem, sua busca incensante em compreender e entender e com o avanço recíproco da ciência, foi cada vez mais o que? entendendo e compreendendo, ampliando o conhecimento que não existiam essas camadas, que o espaço, que essa camada que limitava, limitada, não era limitada, que o espaço era ilimitado, não estava circunscrito, o espaço não era ali em três camadas, que uma que representava o ar, as nuvens, depois o segundo representava os astros, as estrelas, os cometas, o sol e a última camada era a morada do Todo-Poderoso do Deus. mas a ciência veio avançando, o homem foi avançando e abrindo o seu conhecimento e vendo que esse universo, esse espaço aí, como todos nós hoje sabemos, é ilimitado, está em expansão e que não existe uma camada, uma abóboda protegendo a Terra e que o nosso planeta Terra é pequenininho, é minúsculo, na nossa galáxia, é pequenininho e que não somos o centro do universo e nem o Sol é o centro do universo, mas sim está no centro da nossa Via Láctea, do nosso sistema solar. Então, observamos como a ciência foi ampliando os horizontes e cada vez mais interpretando e nisso começamos a desconstruir toda aquela crença, todo aquele conhecimento que tínhamos, mas sim desconstruindo em cima de bases sólidas, com a ciência, com a razão, com o entendimento, com o bom senso. Então, foi se ampliando o universo. Então, o planeta Terra, que tinha aqui sete, nove, onze ou três camadas, a ciência, o conhecimento humano, acabou com isso. A nossa tecnologia, que foi proporcionada pelo nosso avanço científico, filosófico, foi acabando com esses céus, com essas moradas, com esses estágios, até chegar à felicidade, primeiro. E nós, hoje, temos o conhecimento, temos a certeza, a convicção, de que realmente, não existe essa camada, que o universo, ele é limitado, não tem um limite, além da fronteira do nosso olhar, que as estrelas que vemos à noite, elas estão aí, a todos os lugares, e nós vemos as estrelas, existem outras estrelas, outras, até perdemos de vista, até o telescópio mais apurado, mais aperfeiçoado, perder de vista, porque existem ainda outras, as estrelas, outras oportunidades, então, vemos como a ciência, como o entendimento humano, acabou, desbravou isso, ou seja, via a geologia, e colocou a terra, dentro do seu lugar, na sua posição, via a astronomia, e colocou também, a terra, o planeta terra, as constelações, as galáxias, o universo, tudo na sua dimensão, de conhecimento, baseado na razão, na experiência, e isso é importante, mas aí começamos a pensar, e o homem, nós, e agora, como é que fica, os estágios, os degraus, de felicidade, plena, de céu, de local, onde se encontram, a paz e a felicidade, acabou, e nós, o homem, onde fica nisso, aí observamos, vem a doutrina, espírita, vem o conhecimento, a informação espírita, a nos revelar, a nos trazer, outras informações, outros dados, outros valores, de entendimento, e compreensão, de que nós, o homem, nós temos o corpo, e o espírito, o espírito, é o ser inteligente, é a individualidade, é o ser principal, o corpo, é invólucro, é uma ferramenta, que se utiliza o espírito, para poder agir, para poder aperfeiçoar, desenvolver a sua inteligência, o corpo, sim, o espírito, é uma massa, é como uma ferramenta, uma mola, que de nada ele serve, perde o seu fim útil, mas o espírito, sim, o corpo, ele continua a existir, continua a pensar, continua a movimentar-se, continua a sua jornada, a sua desenvolvimento, e esse desenvolvimento, essa jornada, é o que temos que desenvolver, cada vez mais, para entendermos, essas dimensões, e ver até onde vai, essas dimensões, e começamos a entender, o processo da criação, nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados simples e ignorantes, com uma linha, com um futuro, a desenvolver, a um caminho a desenvolver, o que? De progressão, de entendimento, de conhecimento, que cada vez mais, esse caminho, de conhecimento e desenvolvimento, vai trazer o que? O entendimento da felicidade, o entendimento do mundo, em que estamos, se lá atrás, nós pensávamos, que existia, céus, que existia, etapas, camadas, como fosse uma cebola, hoje entendemos, que não existe, mais essa camada, isso foi o que? Nosso progresso, aqueles que lá atrás, não tiveram esse entendimento, ainda, não tiveram esse entendimento, lá naquele momento, já estão tendo, porque, estamos num processo, de desenvolvimento, e como fomos criados, simples e ignorantes, mas com um futuro, à frente, e com o poder da criação, de desempenhar o nosso papel, que é de crescer, desenvolver, sem buscar, o conhecimento, seja o conhecimento, seja a questão, dos valores morais, seja o conhecimento, de aperfeiçoar, a nossa capacidade, esse progresso, ele é contínuo, ele é constante, ele vai se somando, cada vez mais, e esse progresso, nós vemos isso, na natureza, nós podemos apreciar, esse progresso, observar esse progresso, no reino vegetal, no reino mineral, esse progresso, também, nós observamos, também, na astronomia, o desenvolvimento, como surge, um planeta, e observamos, que o planeta, não surge em seis dias, como lá atrás, nós acreditávamos, que esse planeta, aqui, surgiu em seis dias, hoje, a nossa visão, não é seis dias, mas, é de vários, vários, milhares, milhões de anos, em desenvolvimento, hoje, nós temos a certeza, e a convicção, e a visão, principalmente, de que, o nosso planeta Terra, não é o centro do universo, nenhum centro, desse nosso sistema, aqui, solar, aqui, mas, há poucos, séculos atrás, não tinha essa certeza, e quem falava essa certeza, era punido, então, observamos, como nós temos, que progredir, o nosso progresso, o que, em dado momento, parecia ser a verdade, absoluta, seu conhecimento, é aquilo ali, e ponta, acabou, observamos que não é assim, e observamos que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, tanto intelectual, como moral, ele vai caminhando, e aperfeiçoando, e vai nos trazendo, ampliando o nosso horizonte, e cada vez, através do bom senso, do equilíbrio, nos tornando, mais, e bem sucedido, nas observações, que fazemos na vida, as observações, que fazemos diante, disso que está aí, com pesquisa, com entendimento, com compreensão, então, vemos que o progresso, é o progresso, é o progresso, que está aí na natureza, está na razão das coisas, de ser, no fim útil, que as coisas, tendem a ser, e que a normalidade, que as coisas, dentro do contexto, da natureza, que, se, entrechoca, se, vai, e vai produzindo, e vai se encaminhando, sempre com um objetivo, com um fim, isso, produz, benefícios, a nós, espíritos encarnados, isso produz, benefícios, ao meio ambiente, em que nos encontramos, isso produz, um fim útil, mesmo que seja, remanufaturado, mesmo que seja, reciclado, mas está tendo, um fim útil, não está se perdendo, mas, está se reconstruindo, se valorizando, e nesse processo, desse progresso, nós chegamos, a entendimento, que é da encarnação, ora, se o espírito, necessita habitar o corpo físico, para que possa ter experiências, em planetas, assim como o nosso, automaticamente, a encarnação, faz parte do processo, do criador, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, porque, enquanto estamos encarnados, nós temos experiências, nós desenvolvemos, desenvolvemos a nossa inteligência, as nossas atividades, e nós carecemos, de ter, a conservação, do nosso corpo, e isso, nós, vamos produzindo, vamos valorizando, a oportunidade da vida, para que possamos utilizar, essa ferramenta, esse meio, essa forma, que Deus, o criador, achou, uma forma perfeita, para as nossas condições, e nosso, desenvolvimento, para o futuro, então, utilizamos, encarnamos, em corpos, e desenvolvendo, as nossas atividades, o nosso conhecimento, a nossa moral, as nossas relações sociais, que é tão importante também, para que possamos, cada vez mais, através da lapidação, ver o que dá certo, o que dá errado, melhorar, os pontos fortes, minimizar, as dificuldades, os atritos, e chegar a um bom, entendimento, a um consenso, então, vemos como é importante, esse processo, e a encarnação, como um papel, bem, responsável, para o nosso Criador, como uma forma, de fazer, de nos dar oportunidade, dessas vidas, encarnadas, então, vemos como, nós vamos encarnando, mas a encarnação, não é uma, não é uma só, e nós temos, meios, nós temos notícias, nós temos informações, que não é uma só, como se pensava lá atrás, e aí, a doutrina espírita, vem mostrar isso, com propriedade, com entendimento, e nós, através dos nossos pensamentos, de ver, poxa, tudo tem um fim útil, tudo tem harmonia, nada pode acabar, porque, eu vou estudar, 50 anos da minha vida, desenvolver uma atividade, e depois, ao desencarnar, aquilo perdeu, nem é desencarnar a palavra, ao morrer, o corpo se desagrega, e o espírito, vai, vai para onde? para um lugar, se fez coisas boas, vai para um, um céu, vai para um lugar, aonde fica lá, circunscrito, lá naquele local, não, nós observamos, que não é uma só, única vida, várias oportunidades, várias reencarnações, porque o espírito, ele não acaba com o corpo, ele continua, vivo, o corpo se desagrega, mas o espírito, continua vivo, e aqueles lá atrás, que pensaram, que criaram, idealizaram, várias coisas, continuam, o seu desenvolvimento, continua a se aprimorar, não perderam, se hoje, temos todos esses recursos, aqui, e aqueles lá atrás, não tinham, olha que injustiça de Deus, se fosse uma vida só, lá eles não tinham, o recurso, da anestesia, por exemplo, se tinha que fazer, uma cirurgia, uma operação, não tinha anestesia, lá atrás, e nós hoje temos anestesia, olha, seria uma maldade, não, observamos então, pelo entendimento, pela noção, de que, somos nós, que estamos, indo e vindo, outros estão, indo e vindo, encarnando, e tendo as experiências, e essas experiências, não se perdem, esse cabedal de conhecimento, essas aquisições, esses aprimoramentos, essas relações, já não se perde, elas continuam, elas vão somando, a cada existência, e as vezes, pensamos, ah, como vai somando, se eu me lembro, de certas situações, ora, se eu tive uma profissão, um ofício, da encarnação, como é que eu não tenho hoje? Não pode ter ela ali, em loco, mas tenham habilidade, mas tem os valores, os valores morais, esses não se perdem, não ficam ali esquecidos, eles continuam, por quê? Nós precisamos desenvolver outras habilidades, que adianta ter dez encarnações como mecânico, de moto, poxa, mas eu quero fazer mecânica, de aeronáutica, não, mas em cima de moto, por quê? A de moto está tão presente ali, que nós programamos sempre, a coisa é fácil, se temos habilidade em alguma coisa, é aquilo ali que nós vamos nos encontrar, já pensou como seria? Nossas encarnações, sempre naquele processo de mecânica, daquilo ali, então, esse processo quebra, então, esse tipo de habilidade, o conhecimento, ele fica um pouco de lado, e o outro sim, ficam ali lá, conosco, ficam vivos ali, então, esse é o processo, e a encarnação, existe essa pluralidade de encarnações, ou seja, não temos uma única vida, e um corpo material, mas aí, vem a doutrina descortina, mais ainda, existe um mundo espiritual, não existe só esse mundo aqui, que nós vivemos aqui, encarnados, mas tem um mundo espiritual, quando desencarnamos, vamos para um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual, também nos desenvolvemos como espírito, também temos atividades, temos movimento, agimos, fazemos coisas, não ficamos parados, esperando uma nova encarnação, uma nova janela, para poder encarnar, não, existe atividades, existe, situações, em que lá, também desenvolvemos, também ajuda-nos, a melhorar, a nossa visão, de vida, e do que realmente, o nosso espírito, nós, o nosso espírito, nós, enquanto espírito, precisamos desenvolver, aprimorar, na vida, para alcançarmos, o que nós estamos buscando, é a felicidade, é o conhecimento, é a tranquilidade, é a paz, estar próximo, perto de pessoas boas, perto de pessoas que amamos, que gostamos, então existe, nesse mundo espiritual, essa realidade, esse movimento, esse trabalho, essa ação, esse desenvolvimento, não existe na atividade, e surgindo a oportunidade, as situações, encarnamos de novo, e tornamos a progredir, a desenvolver, porque no nosso estágio, de evolução, nós necessitamos, desse processo, de encarnarmos, em corpos, materiais, ainda necessitamos disso, mas à medida, que vamos evoluindo, cada vez, fica mais, visível, a não necessidade, de atuarmos, mais em corpos, grosseiros, como o nosso, atuamos em situações, dessas, cada vez mais, menos necessidade, teremos, de encarnarmos, em situações, como estamos, porque, nós estamos nos aprimorando, nós estamos nos desenvolvendo, e isso é interessante, porque aí, vemos que existe uma escada, existe um degrau, existem etapas, e cada etapa, que vamos concluindo, diferente vai ficando, o nosso panorama, o nosso panorama, de visão da vida, e do mundo, ou dos mundos, como quiserem, ou seja, do mundo material, do mundo aqui, que nós estamos, e desse mundo espiritual, até observar, chegar a um ponto, observamos que existe, só um mundo, existe, só um céu, e muitos, muitas moradas, como existe muitos, o mundo espiritual, também existe, muitas moradas, na casa do pai, como sempre falamos aqui, no centro espírita, filborguense, ora, se a ciência, está descobrindo, cada vez mais, planetas, e possibilidades, de terem, de abrigarem, vida, ora, o Deus criador, que tudo pensa, que fez toda essa harmonia, esse corpo nosso, que é perfeito, para as nossas situações, para o nosso desenvolvimento, faria planetas, mundos aí, para não serem abrigados, não serem habitados, é como fizéssemos ali, uma construção, uma vila, cheia de prédios, um condomínio, cheio de prédios, 200 prédios, mas ninguém irá morar lá, 4 mil apartamentos, mas ninguém vai morar lá, aquilo lá, foi feito para a reserva, caso surja uma situação, vai para lá, é incoerente, pelo próprio desuso, por ficar fechado, vai acontecer o que? Mofo, sujeira, bichos, pessoas, vai tudo se abrigar ali, será que o universo é assim, essas moradas? Ou será que a nossa visão ainda, como lá atrás eles tinham a visão ainda, por falta do conhecimento, ainda do desenvolvimento necessário, não estão enxergando isso, e nós não estamos enxergando isso, ainda nesse momento, essa compreensão, já que observamos que tudo tem um sentido, tem uma lógica de ser, porque nós não passamos a comer um vegetal, um alimento orgânico, porque queremos, mas porque vemos que ali, existe uma necessidade, porque ali não existe agrotóxico, está livre de agrotóxico, porque o agrotóxico, nós sabemos que faz mal à nossa saúde, e nós sabemos que se queremos comer um tomate, muito bonito, grande, nós já sabemos, ele é bonito e grande, porque tem algum componente químico nele ali, que protegeu ele lá na sua cultura, então essas observações, nós temos que fazer, nós temos que entender isso, então continuamos, então muitas moradas, e existe realmente muitas moradas, e essas moradas, cada vez mais, nós vamos compreendendo elas, e vendo, e observando, que nós não somos, espíritos, do planeta terra, nós não estamos aqui, cravados aqui, por mais desenvolvimento que nós façamos na nossa vida, sempre estaremos encravados aqui, não, ora, se existem muitas moradas, outros estágios, outros mundos, tem, que podemos, e que possamos habitar, que podemos lá habitar, e agir, desenvolver, progredir, ora, isso não é bonito, isso não é bacana, várias oportunidades, se nós aqui também queremos várias oportunidades, desenvolvemos, estudamos, e às vezes surge oportunidade de ir trabalhar na Europa, nós não vamos, ou seja, para conhecer lá, para ver como é que funciona lá, então, observamos que nós, não estamos aqui, unicamente presos a esse planeta, mas a diferença, de estarmos presos ou não, são nossas, porque nós temos o que? Nesse progresso, nós temos o livre-arbítrio, e pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos avançar, em nosso desenvolvimento, ou podemos retardá-lo, demorar, ficar ainda no processo de indecisões, sem ter uma visão mais ampliada, sem observar, as nossas derrotas, e crescer com as nossas derrotas, mas ficamos ali tristes, angustiados, não sei o que, e parece um processo recorrente, repetimos, repetimos, repetimos aquilo ali, então, vemos que nós todos temos o progresso, a lei de progresso, mas também temos o nosso livre-arbítrio, e no nosso livre-arbítrio, nós temos que trabalhar, e para trabalhar ele, temos que ter qualidades, trabalhar as qualidades, trabalhar o nosso olhar, a nossa visão, e prestar atenção na natureza, porque nós também fazemos parte da natureza, dessa natureza divina, mas que cabe a nós desenvolvermos, cabe a nós decidirmos, em que direção vamos tomar, e nesse entendimento, da felicidade, como pode, nós em busca da felicidade, ter um céu, um lugar, onde que existe uma ociosidade contemplativa, onde existe a paz, os espíritos, nós estamos felizes, espíritos felizes, atingiram um grau de perfeição, estão lá no céu, num lugar lá, feliz, com a vida contemplativa, não fazendo nada, como pode, se nós sabemos na nossa vida, no dia a dia, cada conhecimento que nós adquirimos, cada qualidade, aperfeiçoamento, que ganhamos na nossa vida, é mais trabalho, que nós temos, é mais uma visão, que temos de olhar algo, e ali, dar um curso, melhor, com menos erros, com mais possibilidade, de sucesso, e nós trabalhamos mais, mas trabalhamos mais, com a cabeça, trabalhando mais, com pequenos toques, que damos, como se fossem uma consultoria, um consultor, ele não dá alguns toques, em um grupo, ou numa empresa, em algum negócio, uns toques importantes, para que não venha recorrer em erro, recorrer em uma falta, alguma coisa, nós também, à medida que vamos evoluindo, nós também vamos tendo esse olhar, essa visão, e essa visão, como o universo é vasto, é ilimitado, vários mundos, tem muita atividade, e nesse vasto universo, não tem espaço, para ociosidade contemplativa, não tem um espaço, para que nós, já no estágio, de felicidade, de alegria, ficamos ali parados, quietos, esperando alguma coisa, ou do lado direito, de Deus, vendo, as coisas, não, nós temos atribuições, e as nossas atribuições, de acordo com os nossos estágios, tem coisas a se fazerem, tem trabalhos a realizar, porque o perfeiçoamento, ele é constante, é sempre, sempre estaremos nos perfeiçoando, nunca existe um estágio top, pronto, estou na felicidade suprema, não, a felicidade, ela vai se desdobrando, vai caminhando, cada vez mais, ela vai se ampliando, porque o estágio de felicidade, a felicidade, é algo que nós temos que trabalhar, porque a felicidade, é um fator interessante, da felicidade, questão de nível de felicidade, às vezes, nós temos um nível de felicidade, aí ganhamos um carro, ganhamos um aumento no trabalho, ou recebemos a visita de uma pessoa amiga, algum bem assim, um vestido, ou um sapato, ou uma moto, o que for, e o nosso nível, a gente fica contente, alegre, ficamos vibrantes, com aquilo ali, com o que nós ganhamos, aí ficamos uma semana, duas semanas, pode ficar um mês, mas depois a gente volta para aquele nível, que nós temos de felicidade, ou acontece alguma coisa, somos mandados embora do emprego, o carro bateu, tem que ir para a oficina, aí é uma confusão danada, para resolver a questão mecânica, aquela coisa toda, e ficamos angustiados por ali, então a gente fica um pouco triste, abatido, angustiado, poxa vida, não sei o que, mas depois de um tempo, a gente volta para aquele nível de felicidade, aí observamos, que a felicidade, ela não vem de fora, ela não está fora, não está nas coisas materiais, mas essa busca, essa busca da felicidade, desse entendimento, ela está dentro de nós, e como ela se desenvolve? Ela se desenvolve através das nossas qualidades, através das nossas qualidades, é que nós vamos compor a nossa felicidade, então as nossas qualidades, ela ajuda, ela imprimenta o que? A nossa forma, de sentir a vida, de dar valor às coisas que temos, e de curtir as coisas que temos, e desenvolver as coisas que temos, de maneira que seja proveitoso para nós, e que se proveitoso para nós, mas que a felicidade também não é coisa pessoal, que ela possa irradiar, que possamos distribuir, repartir a nossa felicidade, porque não adianta eu estar feliz na minha casa, e vendo minha mãe ou meu irmão, ou coisa doente, triste, acabunhado com alguma situação, não vou ficar triste, mas a minha felicidade tem que achar algum modo, algum jeito de fazer com que a pessoa reaja, que entenda, é uma conversa, é um abraço, é uma palavra, e a pessoa pelo seu livre-arbítrio vai receber, essas vibrações, essa palavra, esse abraço, esse carinho, esse afago, ou essa oportunidade, ou essa chance, e vai receber, e vai decidir, se vai abraçá-la, e vai agir, vai olhar, vai trabalhar, vai levantar, dessa tristeza, ou dessa situação angustiante, e tomar a frente, vamos, vamos resolver, vamos conseguir, não vou superar isso, e vai, então vemos que a felicidade, ela tem que ser repartida, seja no meio familiar, no meio profissional, porque a medida que vamos repartindo, realmente, as nossas qualidades, nossos valores, estão funcionando, estão agindo, e nós estamos recebendo a resposta deles, e a resposta, esse feedback, é importante para o nosso crescimento, para a gente poder, estamos acertando, que precisamos aprimorar, desenvolver, entender, e é esse estado de felicidade, que é interessante, compreender, e aí, onde está o céu? Onde está o céu? Eu tirei ali, aquele sete, nove, onde está o céu? O céu tem toda a parte, é limitado o céu, o céu é limitado, assim como o nosso progresso, a nossa evolução, é limitada, nós estamos sempre progredindo, assim como a nossa felicidade, os nossos valores, as nossas aquisições, estamos sempre, trabalhando, progredindo, mas, quem disse, que ela é verdadeira, que essa dimensão, que esse mundo espiritual, que esse progresso, a encarnação, a pluralidade dos mundos, é verdadeiro, quem diz isso? A doutrina espírita diz, mas só que a razão, a gente também diz, a razão, a lógica, o bom senso, diz que existe uma progressão, existe uma evolução, a ciência, vem comprova isso, que esse espaço, as dimensões, que existe, o desencadeamento, das estrelas, a formação, das galáxias, tudo tem um processo, organizado, pensado, entendido, e a doutrina, vem também, com as suas informações, com os seus conhecimentos, pelas informações que temos, que ela diz, que a doutrina diz, apresenta-nos, mas pelas informações, reais, que temos, dessa vida, desse mundo espiritual, que é importante, nós termos esse entendimento, esse conhecimento, para essa busca nossa, da felicidade, e vemos que a felicidade, ela não está localizada, num espaço, numa região, circunscrita do espaço, ou do planeta terra, uma coisa, e nem está fora, ela está dentro de nós, podemos estar numa festa, onde existe uma orquestra ali, e escutar aquela música, e achar agradável, que beleza, que esplendor de música, e a pessoa do lado, está achando aquilo, aquele som, não está entendendo aquilo, não consegue, digerir aquele som, que coisa horrível, meu Deus do céu, que coisa, então, vemos que podemos estar, no mesmo local, no mesmo ambiente físico, mas tendo um sentido diferente, porque, são as nossas qualidades, as nossas visões, as nossas interpretações, desse mundo, e o que estamos sempre buscando, como buscamos, o conhecimento, como buscamos a saúde, com entendimento, com compreensão, porque, podemos buscar, a saúde, no remédio, que alguém, falou ali, toma esse chazinho, disso aqui, que faz bem, comem bastante tomate, que é bom para a próstata, e espalha comer tomate, aí compra aquele tomate, com agrotóxico, aquele bonitão, e começa a comer, aí começa a sentir, dor na barriga, prisão de venta, vai ao médico, aí vai fazer um teste, um exame, um cabelo, vai tirar o cabelo da pessoa, vai fazer um exame, vai ver, está cheio de chumbo, o seu organismo, é por isso, você está com problema, realmente, correu, da próstata, mas só que, foi acertado, então, nós temos que ter conhecimento, bom senso, equilíbrio, para escolher, para decidir, para definir as coisas, podemos pegar uma plantinha, uma sementinha, e colocar na umidade, no cantinho, ali onde não pega sol, e deixa ela ali, não vai germinar, muita umidade, não pegamos, vamos botar no sol, deixa no sol, o escaldante, vai secar, mas vamos tirar da sombra, sair do sol, também não serve, tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio, só através do conhecimento, da nossa busca, para entender isso, compreender, para a gente também, raciocinar, analisar, e essa visão, esse estudo, que a doutrina espírita traz, e no livro, Seu Inferno, traz essas informações, para a gente estudar, para a gente entender, conversar, discutir isso, é importante, para o nosso crescimento, para as nossas indagações, para o nosso fortalecimento, e para a nossa estrutura, em situações difíceis, da nossa vida, ou em situações difíceis, e assim, vamos caminhando, e desenvolvendo, a nossa capacidade de visão, uma boa noite a todos, uma boa semana, e vamos passar agora, para a segunda parte, bem mesmo, nós vamos dando sequência, vocês vão, captando, vamos, analisando, vamos levando, essas reflexões, e depois, desenvolvendo, o estudo, nas obras básicas, o Austin, está se baseando, no livro, Céu Inferno, que é, o quarto livro, da codificação, e é assim, que nós, aqui temos o cuidado, de passar, a doutrina espírita, nós não temos, nenhum medo, de errar, com relação a isso, nós temos, convicção e certeza, de que, aqui no Centro Espírita Friburguense, nós estamos, aprendendo, estudando, realmente, o Espiritismo, como ele foi, analisado, trazido por Kardec, e com aquele, escrúpulo, e aquele zelo, todo, que teve Kardec, orientado, pelos próprios Espíritos, para não deixar, passar, equívocos, aqui, o resto, a gente analisa, com esse conhecimento, e com vocês, Valéria Cristina. Boa noite a todos, e como eu digo, é uma maravilha, ou não é, são esclarecimentos, tão bons, tão necessários, para nós, porque a gente sabe, das nossas dificuldades, nós não estamos aqui, como diz Zé Manuel, a gente está sempre, no colégio, e no colégio, a parte que mais a gente gosta, é o recreio, e nós sabemos, que nós não estamos, no planeta Terra, só para ficar no recreio, só para as coisas boas, o aprendizado, as lições, elas vão existir, e às vezes, são dolorosas, são difíceis, são amargas, mas são próprias, do nosso desenvolvimento, como disse bem o Washington, nós estamos aqui, passando por isso, a finalidade, da encarnação, a finalidade, de nós estarmos, em corpos, é essa, é de nos aprimorarmos, e é muito importante, a gente compreender, toda essa, teoria, todas essas, teorias, que realmente, foram aceitas, aí no passado, porque nós, não tínhamos conhecimento, para entender, diferente, mas hoje, com a doutrina espírita, a coisa realmente, muda de figura, a doutrina espírita, né, eu falo que é uma maravilha, mas são esclarecimentos, extraordinários, porque abrem, para nós, um campo de visão, um campo de conduta, de vida, completamente, diferente, nós não somos iguais, depois que nós conhecemos, a doutrina espírita, ou é isso que ela deve fazer, ela deve nos ajudar, ela é uma ferramenta, ela é um recurso, fundamental, para nos ajudar, a gente se situar, exatamente, nessa vida, porque das dificuldades, e faz muito bem, para o nosso espírito, ter essa certeza, ter essa fé esclarecida, ter, né, a ciência aí, se desenvolvendo, é claro, que todos esses planetas, não foram criados, só para a gente contemplar, um céu estrelado, que coisa divina, realmente, um céu estrelado, que coisa grandiosa, parar e observar a natureza, então, tudo isso, tudo na criação de Deus, tem um objetivo, e nós, que somos espíritos, também temos um grande objetivo, que não é a matéria, nós estamos nela, precisamos nos desenvolver, intelectualmente, moralmente, mas nós não somos daqui, e o que que acontece, o que que a doutrina espírita, vem nos esclarecer, e aí a gente vem aqui, para o livro dos espíritos, a partir da questão 1011, que está no item que fala lá, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, 1011, que Kardec pergunta o seguinte, aos espíritos, um lugar circunscrito, no universo, está destinado, às penas, e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos, já respondemos, a essa pergunta, as penas, e os gozos, são inerentes, ao grau de perfeição, do espírito, cada um, traz em si mesmo, o princípio, de sua própria felicidade, ou infelicidade, e como eles estão, por toda parte, nenhum lugar, circunscrito, ou fechado, se destina, a uns, ou a outros, quanto aos espíritos, encarnados, são mais ou menos, felizes, ou infelizes, segundo o grau, de evolução, do mundo, que habitam, né, então, muito bem, como disse o Washington, a felicidade, não é algo, que está fora, é algo, que está dentro, de nós, é como nós, vamos realmente, encarar, a nossa estado aqui, se nós, compreendemos, né, que nós, só temos uma vida, uma única oportunidade, é claro, que essa ideia, que ainda hoje, prevalece, ela, ela nutre, o nosso egoísmo, ela, essa ideia, está diretamente, relacionada, com a prepotência, né, que nós temos, de achar, que nós somos os melhores, que nós temos uma vida, só, que a gente tem que, realmente, aproveitar, que a gente tem que ser, desonesto, que a gente tem que ser, corrupto, porque a gente tem que, se dar bem, que visão pequena, que visão limitada, é isso que os espíritos, vieram nos trazer, são esses esclarecimentos, que eles vieram nos dar, vocês estão aí, vocês não são, nós não somos daqui, nós estamos aqui, e é uma grande diferença, entender isso, porque a nossa conduta, ela vai ser diferente, a gente sabe, que as nossas ações, vão gerar reações, e se nós, não resolvermos, nessa existência, nós vamos reencarnar, vamos ter que, nos desenvolver, como disse bem o Washington, no plano espiritual, mas, enquanto nós, necessitarmos, nós vamos ter, que reencarnar, vamos ter, que habitar um corpo, exatamente, para trabalhar, o nosso espírito, porque a gente, entende, as pessoas, não, então, é o desenvolvimento, fomenta, o egoísmo, orgulho, a vaidade, da gente se achar, que é mais importante, e quando a gente, aprende, que não é assim, que nós todos, somos iguais, ninguém, ninguém foi criado, privilegiado, nem Jesus, que foi o espírito, mais puro, que aqui já esteve, foi criado assim, não, ele foi criado, como nós, simples e ignorante, se desenvolveu, em outros planetas, em outras moradas, e quando aqui veio, veio com a tarefa, com a grande missão, que ele teve, de nos esclarecer, é claro, que ele não podia, naquela época, com o nosso desenvolvimento, abrir, falar, ele ensinava, ele falava, da vida espiritual, por parábolas, que precisavam, mais tarde, ser esclarecidas, e foram, com a doutrina espírita, todo o ensinamento, de Jesus, está baseado, nessa vida futura, está voltado, para esse entendimento, de que nós, continuamos, como entender, uma passagem, de Jesus, quando ele fala, bem-aventurados, os aflitos, como ser, bem-aventurado, no momento, que a gente sofre, o que a gente mais quer, é se livrar, daquele problema, e a gente sabe, que aquilo ali, é uma reação, ou é uma causa atual, ou é uma causa anterior, então, nós não vamos fugir, dessa lei, de ação e reação, e claro, a gente tem sempre, que procurar, agir no bem, fazer o bem, estar bem intencionado, e nem sempre, a gente vai ser, bem-sucedido, mas no erro, na dificuldade, é que vem, o maior aprendizado, se nós fizermos, uma análise, da nossa vida, dos momentos difíceis, nós vamos observar, que depois, daquele, daquela dificuldade, que nós superarmos, aquela dificuldade, quão grande, vai ser o nosso entendimento, o nosso crescimento espiritual, porque a dor, para a nossa, ainda inferioridade, ela é um aguilhão, ela nos empurra, para o entendimento, e nós já podemos, compreender, a gente pode, não saber com detalhes, o que foi que a gente fez, numa vida anterior, para hoje, estar passando por isso, mas quando a gente analisa, a gente faz um exame de consciência, se a gente está sendo punido, vamos dizer assim, ou se a gente está tendo, a oportunidade de resgatar, é porque nós, infringimos, a lei de Deus, em algum momento, então, nós estamos aqui, para acertar, essa equação, para acertar, tudo isso, que nós temos que acertar, por isso, as nossas relações, como disse bem o Austin, dentro de casa, no ambiente de trabalho, relações, na maioria das vezes, que não são amistosas, mas é o que? É a oportunidade, que a gente tem, de estar junto, novamente, de trabalhar, outros valores, com aqueles espíritos, que nós, convivemos em outra época, nas quais, a gente, não foi bem sucedido, então, estamos tendo, uma outra oportunidade, de começar, então, não tem um lugar, circunscrito, não, os espíritos, não desencarnam, e vão para um céu, para o inferno, para o purgatório, não, isso é um folclore, isso são entendimentos, que já passaram, e que não cabem hoje, naquela época, sim, porque era um conhecimento, limitado, mas hoje, com as descobertas, da ciência, a exploração, de outros planetas, a descoberta, de vida, em outros planetas, que é uma questão, de tempo, e dentro da doutrina espírita, a gente, já conhece isso, eles dizem, que há formas de vida, que nós nem desconfiamos, né, então, é uma coisa muito ampla, e nós ainda, queremos restringir, todo esse conhecimento, só o nosso, né, a nossa galáxiazinha aqui, a nossa vilazinha, e é muito, mas muito além, do que a gente pode ver, né, a 1011a, de acordo com isso, de acordo com isso, o inferno e o paraíso, não existiram como os homens os representam? Não, não são mais do que figuras, os espíritos felizes e infelizes, estão por toda parte, entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem, se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se, onde quiserem, quando perfeitos, então, nós estamos aí, compreendendo, que há uma hierarquia espiritual, esses céus aí, como disse o Austin ali, essas camadas, nada mais são, do que as conquistas, que nós espíritos, vamos fazer, não existe um lugar circunscrito, né, os espíritos, convivem conosco, se afinizam conosco, é outra grande lei, é a lei da atração, lei da sintonia, né, nós somos, o que pensamos, é uma responsabilidade grande, porque a gente tem ideia, né, porque a gente sabe, que os espíritos, que nos acompanham, os espíritos simpáticos, não só, os que tem simpatia, pelas nossas, pelas conquistas, valorosas, mas também, pelos nossos defeitos, então, se nós temos realmente, essa tendência, se nós somos orgulhosos, vaidosos, ciumentos, rancorosos, vão estar conosco, espíritos, que também, nutrem esse sentimento, há uma, similaridade, de pensamento, há uma, junção, há uma afinidade, de gostos, então, realmente, não há um lugar circunscrito, os espíritos, estão por toda parte, e nós, somos responsáveis, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, e aí sim, nós vamos saber, né, vamos entender, porque que a gente sofre, influência espiritual, né, e a influência espiritual, é bom que a gente fale aqui, não é só do desencarnado, para o encarnado, não, nós, encarnados, somos responsáveis, sim, porque a obsessão, a fascinação, a subjugação, que são esses graus, de influência, elas não acontecem, só de lá para cá, não, elas acontecem, daqui para lá também, nós, muitas vezes, com os nossos pensamentos, mantemos ali, os nossos irmãos, naquele, naquela maneira de pensar, então a obsessão, ela é de lá para cá também, então olha a nossa responsabilidade, né, em olhar para dentro, em tentar se corrigir, né, a nossa reforma íntima, é importante, porque muitos, muitos que convivem conosco, que nos observam, vão realmente aprender, e vão às vezes, aprender primeiro do que nós, porque às vezes a gente sofre uma influência espiritual, e o espírito, a gente, naquele trabalho, de prece, da gente se melhorar, de modificar a nossa conduta, muitas vezes, esses irmãos que convivem com a gente, vão despertar, vão ter consciência, da melhora que eles têm que fazer, muito antes de nós, e nós vamos continuar aí, eles saem, e se aproximam outros, por quê? Porque nós continuamos, com aquela forma de agir, com aquela forma de pensar, então é importante, a gente entender, essa relação, que nós temos, com o plano espiritual, agora, aqui mesmo, nesse momento, nós temos aqui, estamos aqui encarnados, mas, há um número muito grande, de irmãos desencarnados, que também estão aqui, nessa noite, buscando esse entendimento, buscando esses esclarecimentos, que são importantes, porque muitos, dependendo da fé, do entendimento, que eles tinham aqui, das suas crenças, eles desencarnam, e ficam em busca, cadê o céu que me prometeram, cadê o inferno, que eu iria, ficam perdidos, desorientados, porque não há, como a gente está vendo aqui, um lugar circunscrito, os espíritos, estão por toda parte, né? O que se deve entender, por purgatório, dores físicas e morais, é o tempo da expiação, é quase sempre, na terra, que fazeis, o vosso purgatório, e que Deus, vos faz expiar, as vossas faltas, aquilo que o homem, agora, era um comentário de Kardec, aquilo que o homem, chama purgatório, é também uma figura, pela qual se deve entender, não algum lugar determinado, mas o estado, dos espíritos, imperfeitos, que estão em expiação, até a purificação, completa, que deve elevá-los, ao plano, dos espíritos felizes, operando-se, essa purificação, nas diversas encarnações, o purgatório, consiste, nas provas, da vida corpórea, nós estamos, no purgatório, nós estamos, no nosso momento, de purgar, de espiar, de provar, né, dores físicas e morais, ou alguém aqui, não experimenta, esse tipo de dor, né, estamos exatamente, no momento, do purgatório, e é um momento, importante, não é um castigo, não, vamos, tirar isso, da nossa cabeça, porque a gente acha, não é, é a oportunidade, e bendita oportunidade, da gente se melhorar, né, estamos purgando, realmente, melhorando, dobrando o nosso espírito, né, trabalhando essa influência, grande que a matéria exerce, sobre o espírito, e o nosso trabalho principal, como espíritos, é exatamente o contrário, é vencer a influência, da matéria, é entender que nós estamos, aqui, mas nós não somos, daqui, né, isso aqui é só uma fase, 1015, né, para a gente pular, porque não dá tempo, da gente ver com detalhe, em que sentido, se deve entender, a palavra céu, crees que seja um lugar, como os campos elíseos, dos antigos, não, é uma pergunta, crees que seja um lugar, como os campos elíseos, dos antigos, onde todos os bons espíritos, estão aglomerados, e confundidos, sem outra preocupação, que a de gozar, na eternidade, uma felicidade passiva, né, é como disse Boston, a gente acha o que, que existe um lugar, que os espíritos vão, ficar naquele ostracismo, né, eu costumo dizer, fazer uma analogia, que os espíritos ficam sentados, em nuvens, tocando harpa, isso não existe, né, nós estamos submetidos, à lei do trabalho, nós trabalhamos aqui, vamos continuar trabalhando, no plano espiritual, e vamos retornar, o trabalho, o progresso, são leis divinas, nós não vamos ficar, não existe esse ostracismo, essa passividade, né, claro que não, eles dizem não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas, e todos os mundos superiores, em que os espíritos, gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações, da vida material, nem as angústias, inerentes, à inferioridade, disseram alguns espíritos, habitar o quarto, o quinto céu, e etc, o que entendiam por isso, vós lhe perguntais, que céu habitam, porque tens a ideia, de muito céu, sobrepostos, como os andares de uma casa, então eles respondem, de acordo com a vossa linguagem, mas para eles, as palavras, quarto, quinto, céu, exprimem diferentes graus, de purificação, e por conseguinte, de felicidade, é exatamente, quando se pergunta, a um espírito, se ele está no inferno, se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo, de sofrimento, mas ele sabe muito bem, que não se trata, de uma fornalha, um pagão, vos responderia, que estava no tártano, aí vem o comentário, de Kardec, acontece o mesmo, com outras expressões, análogas, tais como, de cidade das flores, cidade dos eleitos, segunda ou terceira, esfera e etc, que não são mais, do que alegorias, empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja por ignorância, da realidade das coisas, e mesmo, das mais simples, noções científicas, segundo a ideia, restrita, que outrora, se fazia, dos lugares, de penas e recompensas, e sobretudo, de acordo, com a opinião, de que a terra, era o centro do universo, que o céu, formava uma abóbada, na qual havia, uma região de estrelas, colocava-se o céu, no alto, e o inferno embaixo, daí as expressões, subir ao céu, estar no mais alto, dos céus, ser precipitado, no inferno, hoje, que a ciência, demonstrou, que a terra, não é mais, do que um dos menores, mundos, entre tantos milhões, de outros, e sem importância, especial, que traçou, a história, da sua formação, e descreveu, a sua constituição, provando, que o espaço, é infinito, de maneira, que não há, nem alto, nem baixo, no universo, faz-se necessário, renunciar, a colocar o céu, acima das nuvens, e o inferno, nos lugares baixos, quanto ao purgatório, nenhum lugar, lhe havia sido marcado, estava reservado, ao espiritismo, dar sobre essas coisas, a mais racional, explicação, a mais grandiosa, e ao mesmo tempo, a mais consoladora, para a humanidade, assim, podemos dizer, que trazemos, em nós mesmos, o nosso inferno, e o nosso paraíso, e que encontramos, o nosso purgatório, em nossa encarnação, em nossas vidas, corpóreas, ou físicas, em que sentido, se deve entender, as palavras do Cristo, meu reino, não é deste mundo, o Cristo, respondeu, em sentido, figurado, queria dizer, que não reina, se não, sobre os corações, puros, e desinteressados, ele está, em todos os lugares, em que domina, o amor do bem, mas os homens, hábitos, das coisas, desse mundo, e ligados, aos bens da terra, não estão, com ele, o reino, do bem, é a última questão, aqui do livro, dos Espíritos, a 1018, o reino, do bem, poderá um dia, realizar-se, na terra, o bem, reinará na terra, quando, entre os Espíritos, que a vêm habitar, os bons, superarem os maus, então, eles farão reinar, o amor, e a justiça, que são a fonte, do bem, e da felicidade, e pelo progresso moral, e pela prática, das leis de Deus, que o homem, atrairá, para a terra, os bons Espíritos, e afastará, os maus, mas, os maus, só a deixarão, quando o homem, tiver banido daqui, o orgulho, e o egoísmo, a transformação, a transformação, da humanidade, foi predita, e chegais a esse momento, em que todos os homens, progressistas, estão se apressando, ela se realizará, pela encarnação, de espíritos melhores, que constituirão, sobre a terra, uma nova geração, então, os espíritos, dos maus, que a morte, ceifa diariamente, e todos os que tendem, a deter a marcha das coisas, serão excluídos, porque estariam deslocados, entre os homens de bem, cuja felicidade, perturbariam, irão, para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais, poderão trabalhar, pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo, que trabalharão, para o adiantamento, de seus irmãos, ainda mais atrasados, e essa situação aqui, foi o que aconteceu, com a nossa terra, porque outras civilizações, e nós podemos exemplificar, os maias, os egípcios, os aztecas, com certeza, eram espíritos, de outras, eram outras civilizações, eram de outra parte, do espaço, e com certeza, chegou o momento, como a terra ainda, vai passar por isso, em que, predominam, os homens de bem, e esses espíritos, eles são refratários, aquilo, eles estão, já naquele mundo, em minoria, mas atrapalhando, realmente, o desenvolvimento, daquele mundo, então, eles são exilados, vamos dizer assim, são as emigrações, que os espíritos fazem, e vem habitar o mundo, como a terra, que era o mundo, que estava começando, por isso, são aquelas figuras, dos egípcios, as esfinges, que tinham aquela, metade homem, metade animal, porque para eles, era como eles se sentiam, eles já eram espíritos, desenvolvidos, intelectualmente, mas ainda, não estavam acompanhando mais, o desenvolvimento moral, então, eles vieram, encarnar, habitar, um planeta, que estava começando, que foi o planeta terra, que passou por todas, as suas transformações geológicas, até poder dar condições de vida, e eles vieram, habitar o orbe terreno, né, é exatamente, isso aconteceu, e sempre acontece, essas emigrações, e imigrações, a gente tem um capítulo, que trata disso na Gênesis, que também é uma obra básica, e explica bem isso, porque, até hoje, os homens atuais, com o avanço da ciência, não descobriram, né, a gente tem aí, agora, a profecia, que eles fizeram, né, que 21 de dezembro, vai terminar o mundo, mas foi até ali, que eles fizeram o calendário, eles tinham, conhecimentos, de astronomia, de cálculos, que são, praticamente, precisos, né, que, superam os conhecimentos, superam os cálculos atuais, e da onde eles trouxeram isso? Da onde trouxeram, né, aquelas, as técnicas de irrigação, as técnicas de construção, até hoje, ninguém descobriu, como aquilo foi construído, eram engenheiros, né, desses planetas, que tinham conhecimento, intelectual, mas precisavam, vir a um planeta, para eles, considerado inferior, para se desenvolver, né, e provavelmente, como sumiram também, no piscar de olhos, quem sabe, se não conseguiram, o seu desenvolvimento, então, vieram, cumpriram a sua tarefa, e ninguém também sabe, até hoje, como eles desapareceram, né, não é uma realidade, nós não estamos afirmando, é uma hipótese, que é uma hipótese, a luz da doutrina espírita aceitável, né, que pode ser, né, então, a gente tem que prestar atenção, não vedes nessa exclusão da terra transformada, a sublime figura do paraíso perdido, e no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões, e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original, considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo, e por suas próprias faltas, e não pelas dos seus pais, né, que eles fazem uma analogia a esse pecado original, né, na verdade, o pecado original, ele tem a ver com a nossa inferioridade, com o nosso estado inferior, não porque um casal, um dia pegou, a mulher sempre leva a culpa, né, ela que comeu a maçã, aquela confusão toda, isso são figuras alegóricas, que não esclarecem o homem, mantém o homem na ignorância, atrasando, né, o desenvolvimento do homem, vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem, na grande obra de regeneração, porque colherei, sem duplicar, do grão que tiver dissemeados, infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções, infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido, infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias, né, Então, as questões terminam aqui na 1018, aí depois nós temos ainda a conclusão, mas olha que esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, né, nos faz deixar esse entendimento para trás, entender as coisas de uma outra maneira, que nós somos responsáveis, e que na verdade o céu e o inferno não são lugares circunscritos, são estados da alma, são situações que os espíritos que nós vamos passar e que vai definir uma situação feliz ou uma situação infeliz, mas que a gente tem muita responsabilidade, porque a gente já tem esse entendimento, a gente tem, né, porque conhecimento gera responsabilidade, então a gente tem todos esses recursos aí para trabalhar sempre no desenvolvimento do nosso espírito, né, obrigada a todos e boa noite. Queridos, vejam que os espíritos sempre deixaram muito claro que o problema é nosso, não é do planeta em si, sempre que os espíritos, sempre que Kardec perguntou, isso vai melhorar? Vai, quando vocês melhorarem, isso vai ser um paraíso? Vai, quando os homens forem anjos, mas pode ser aqui, pode ser em qualquer parte, porque a humanidade não significa os habitantes do planeta Terra, humanidade significam os espíritos conscientes, individualizados com o senso moral e com o livre-arbítrio que circundam e que circulam e que são os verdadeiros cidadãos do infinito, dos universos. Então, observem, sempre não fiquemos esperando, então vamos esperar que agora, isso aqui um dia os leões vão brincar com os coelhinhos, não é? Vão correr atrás dos coelhinhos, os coelhinhos atrás dos leões, os ursos vão brincar com os salmões, vão até botar em aquário, não esperemos isso aí, são, como ela disse muito bem, são folclores, são figurações, são figurações. É comum a gente ver até o céu, o paraíso pintado por outras religiões, por outras doutrinas, que pintam o céu, aquelas pessoas colhendo uvas, os negros junto com os brancos, e tem lá leões com coelhinhos, e aquelas coisas todas, que isso é o que as pessoas imaginam, sem a orientação espírita, elas imaginam com referencial terreno, como a referência da terra. Se você perguntar a uma pessoa num deserto, com 50 graus de temperatura, o que é o inferno, ele vai dizer, é um lugar mais quente do que esse. E se você perguntar a uma pessoa, lá no Polo Norte, o que é o inferno, ele vai falar, é um lugar mais frio do que esse. Então as coisas são sempre relativas àquilo que os Espíritos estão envolvidos, principalmente quando encarnados. Nós fazemos um referencial todo ao nosso redor. E quando desencarnados, nos agrupamos, como foi muito bem esclarecido, de acordo com as nossas vocações, com as nossas tendências, com as nossas manias. E o Washington falou nesses esclarecimentos, a Valéria também, e o Washington pediu para fazer aqui um arremate nessas informações, porque é o arremate seguinte. Essas coisas têm as épocas próprias para serem esclarecidas. Como nas escolas, as matérias vão se ampliando nos seus conhecimentos, nas suas profundidades, à medida que o aluno vai passando de série, à medida que ele vai se graduando, que ele vai ultrapassando os graus elementares, primários, básicos, ele vai atingindo os superiores. Da mesma forma, as informações planetárias, as informações do universo para nós que estamos reencarnados aqui agora, elas hoje são mais avançadas do que há 100 anos. Há 100 anos, elas estavam mais avançadas do que há mil anos. Há mil anos, estavam mais avançadas do que há 5 mil anos. E assim sucessivamente. é a própria humanidade progredindo e o panorama sendo a terra referencial de exercício da inteligência, do sentimento e do nosso aprimoramento. Vejam bem, vocês não têm como negar que vocês existem. Por mais que vocês queiram se esconder, sumir, vocês não somem. Vocês não conseguem. Nós somos indestrutíveis. Nós não somos nem imortais, porque imortal é o corpo. Nós somos indestrutíveis. O que morre é o corpo. Mortal é o corpo. Então nós somos indestrutíveis. Então não adianta. Nós existimos. Nós pensamos. Nós agimos. E somos nós que resolvemos ou criamos os problemas. Então nós temos que nos conhecer, como é a tese geral do autoconhecimento, para nós nos educarmos. Nos conhecendo, nós vamos nos educando. Vamos nos aprimorando naquilo que a gente faz e não deve. A gente vai desbastando as arestas. Vai se polindo. Porque aí nós vamos encontrando a paz, a felicidade. Não é tudo isso que nós queremos. Paz, felicidade, tranquilidade. Nós vamos nos aprimorando por conta própria. Somos nós que vamos nos aprimorar. Volto a lembrar. Igual emagrecer. Se você quer emagrecer, você tem que fazer dieta. Não é o vizinho. Não é o teu filho. Tem gente que quer emagrecer e não deixa o filho comer pizza. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aliás, sabe qual é a definição de agasalho para os avós? É aquilo que as crianças têm que vestir quando eles estão sentindo frio. Então, quando o velho está com frio em casa, ele briga com todo mundo para botar agasalho. Olha esses braços de fora. Olha esse pé no chão. Porque ele está com frio. Então, vejam, a gente faz um reverencial nosso. E realmente, esse é o problema. Somos nós. Nós. Mas nós temos que, nos conhecendo cada vez mais, Paulo, nós temos que nos educar. Bom, se você sabe que você é violento, se controla. Você que tem que observar isso, não é a polícia. A polícia só vai te mexer, baixar a borracha quando for preciso. Mas você que tem que ver ou resolver o problema. A violência tem que ser contida em você. Primeiro em você. E quem vai conter em você só pode ser você mesmo. Quando chegar já o caso da polícia intervir, já não é interessante. Nada, nada, nada interessante. Então, está esclarecido. Por que esses esclarecimentos tão bonitos de hoje não vieram há mais tempo? Porque, é claro, você não pode chegar na escola no primeiro grau, na primeira série do fundamental e ensinar trigonometria para as crianças, equação de física, de química, de matemática avançada. Não pode. Não é que o professor não saiba. É que o aluno não tem condição ainda de captar, de perceber. Então, essa graduação na informação, nas revelações, ela é proporcional ao estágio evolutivo do próprio planeta. Viram ali, quando ela disse, quando é que os bons espíritos vão vir para cá? Quando nós melhorarmos. Quando nós melhorarmos. Espírito bom não tem nada a fazer aqui para curtir a sabedoria no meio de pessoas que não estão querendo nada. Vêm os missionários para dar empurrões. Mas somos nós que temos que resolver o problema. Dá para entender ou não dá para entender? Dá, é simples. É simples. Desde que a gente, no espiritismo, entende Deus como inteligência suprema, nós temos que entender todo o mecanismo como um mecanismo também inteligente. Inteligente, justo, absolutamente amoroso e perfeito. Nós não podemos admitir nenhum sinal de injustiça ou de imperfeição ou de falta de amor porque isso vem da inteligência suprema. Então, somos nós que temos que entender. Somos nós que temos que nos educar, nos aprimorar para nós cada vez mais entendermos. Deus não vai mudar as leis, não vai mudar o mundo, não vai mudar as coisas porque nós não entendemos. Nós que temos que realmente nos ajustar. para nós. Obrigado.